Às vezes tu perde duas horas, por exemplo, para conferir um ponto de um carro, ah, pô, esse carro eu acho que está fora do ponto. Com o celoscópio ele faz em questão de 10, 15 minutos. Então essa parte sim foi muito aproveitosa para mim, porque às vezes eu perco muito tempo, ah, estou na dúvida, o carro está fora do ponto, ah, não está. Vamos conferir, na dúvida, a gente vai sempre conferir. E com o celoscópio já facilita muito o serviço, né? Em vez de tu ter que estar desmontando isso, aquilo, tu já tem um diagnóstico mais preciso, né? Vai em umas oficinas, o pessoal começa, ah, vou trocar isso para ver, ah, vou fazer um teste, vou pedir isso ali para mim fazer um teste, DCL. Com o celoscópio tu vai aprender que isso vai acabar, entendeu? Tu vai acabar, tu vai ter um diagnóstico mais preciso, mais, até no teu serviço vai te agilizar muito mais. Por exemplo, se você trabalha, atende 10 carros no dia, por exemplo, vai conseguir atender 20, se você saber conseguir dar um diagnóstico mais preciso, né, para o teu cliente. Para você ser um bom mecânico, ninguém aprendeu do nada. O Abel explica muito, muito claro as coisas, entendeu? Tu entende, se você não entendeu, tu conversa com a pessoa, o Abel não entendi, ele retoma, volta, te explica até você entender sem ficar dúvida. Eu já pensei no trabalho dele, sei do profissional que eu era, né? Muitas vezes o Thiago me ajudou muito aqui na oficina, né? O diagnóstico, ele estava em dúvida, né? Muitas vezes o Thiago me ajudou muito, né? Muitas vezes o Thiago me ajudou muito, maximize, beleza?